Inmigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCM Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCM Negócios. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCM. Juntos, a gente faz a diferença. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação, o Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio. InovaTec. Avenida Rosário Congro, 809. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constro Luz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. O churrasco na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Avisa pra geral que tá todo mundo se dando bem na exposão de prêmios. Você pode ganhar liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, piscina, secador de cabelo, barbeador, faqueiro, kit churrasco, prêmios de mil reais em dinheiro vivo, viagem com acompanhante, uma TV 42 polegadas, geladeira e o prêmio final. Um carro zero quilômetro. Tô pra me dar bem. Tô pra explosão. Compre nas empresas participantes, exija o seu cupom e fique na torcida. Ah, pra concorrer ao carro, você deve preencher o cupom virtual através de um QR Code disponível nas empresas parceiras. Explosão de prêmios. Panorama, materiais de construção. Constro Luz Mix. Postos BR, Nikkei e Paraty. Vidro Box. Estoque, materiais de construção. Sete Farma. Pet Shop, Cat Dog. Multi Soldas. Mendes, produtos automotivos. Ótica e relojuaria revê. Mega Real. Doutor Hérnia. Canário Brasil. Explosão de prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama, materiais de construção. Avenida Olinto, Mancini, 3770. Simbora, minha gente. Estamos chegando. Boa noite. Seja bem-vindo. E muito mais. Daquele jeito que vocês já sabem, vocês já conhecem. Falando a linguagem do povo, é o seu Pulseira de Prata. Muito prazer, tá, minha gente? Eu sou o Rudinei Vieira. E a partir de agora está no ar o seu Pulseira de Prata com notícia, informação, tudo o que aconteceu aí no setor policial, na segurança pública. Está aqui, está no ar, está na tela, está na TV. Canal 13.1 é a sua TVCHD operando aí, retransmitindo para toda Três Lagoas e Costa Leste. Então, vem para cá porque você sabe que aqui você tem voz, você tem vez. E o que acontece, o que é notícia, o que é impactante aí no setor policial, em Três Lagoas e toda a região, está aqui na sua TV. Fala, Pulseirinha, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Aqui é o Pulseirinha de Prata, junto com o Rudinei. Boa noite, boa tarde, bom dia. Até porque o programa, ele fica disponível depois na internet, na nossa página no Facebook. facebook.com.br cultura.tvc e também facebook.com.br jpnews.ms Não esquece de correr lá na nossa página, dá aquela compartilhada, ajuda a gente também a divulgar aí as notícias da nossa região, também para todo o Brasilzão, através da rede de computadores, da internet. E olha, vamos começar com os destaques de hoje, hein? Polícia Militar recupera quatro bicicletas que foram furtadas. Também vai ter o seguinte, denúncia anônima ajuda a PM a prender mulher por tráfico de drogas. Tá bem. Homem que atirava em veículos na BR-262, é preso pela polícia civil. E atenção, morador do bairro Santo André, teve 14 mil reais desviado da sua conta bancária. Que baita prejuízo, meu povo. Caramba. PMR apreende veículo com carga de contrabando e descaminho. Polícia do presídio masculino encontra 510 gramas, ou seja, pouco mais de meio quilo de maconha dentro da penitenciária. Aí não, né? Tudo isso e muito mais para você na sua TVCHD, no seu pulseira de prata. Bicicleta fica por aqui, que com certeza tem tudo que você precisa e um pouco mais. E olha, lembrando, viu minha gente, que você pode interagir comigo também através das redes sociais. Não esquece, corre lá no Facebook e comenta. Quero a sua opinião, quero a sua participação, quero o seu comentário lá. E obviamente, se você der uma passadinha pela nossa live, já tá comentando? Aí não custa nada aquela compartilhada também, né? Vamos começar assim, ó. A polícia militar recuperou 4 bicicletas furtadas em menos de uma semana. Alô, minha patrulheira da Oliveira. Olá, Rude. Boa noite a você, ao Pulseirinha e, claro, a toda audiência do programa Pulseira de Prata. É isso mesmo, Rude. Os policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagoas recuperaram 4 bicicletas. Isso começou na sexta-feira. Na tarde da última sexta-feira, lá no bairro Jardim Capilé, os policiais identificaram duas bicicletas furtadas. Uma delas havia sido furtada no dia 2 de fevereiro deste ano. O outro caso foi no bairro Jardim Alvorada, cerca de, por volta de 11h30 da noite, quando os policiais também recuperaram mais uma bicicleta furtada, que inclusive estava em posse de um homem com um andado de prisão expedido contra ele. A última bicicleta que os militares recuperaram foi na última segunda-feira, lá no bairro Paranapungá, quando eles faziam diligências de rotina no bairro. O casal que estava com esta bicicleta, ao ver a viatura da polícia, fugiram. Mas os policiais o alcançaram e, durante a abordagem, identificaram que a bicicleta em posse do casal havia sido furtada em setembro do ano passado. Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia. É impressionante, né? Quantas bicicletas são furtadas diariamente. Toda semana a gente tem relatos de uma, duas, três, quatro bicicletas sendo furtadas. Três Lagoas têm essa característica. O povo gosta de andar de bicicleta. É um meio de transporte acessível para a população. Muita gente tem. E, infelizmente, também algumas de alto ou até pouco valor acabam sendo, então, alvo desse bandido sem vergonha, desses bandidos que estão só espreita para uma boa oportunidade poder pegar essa bicicleta. E aí, depois, troca por droga, vende por micharia. E também tem que começar a pegar mais pesado com a galera que está recitando, a galera que está comprando essas bicicletas furtadas, sem nota fiscal. Ou seja, a gente sempre fala que não existe almoço grátis. Se o camarada veio te oferecer uma bicicleta bonita, bacana, nova, semi-nova, enfim, com preço muito bom, é lógico que você tem que desconfiar. É lógico que é um produto ilícito, né? Fruto aí de furto, roubo até mesmo, agressão aos proprietários, ao verdadeiro dono. Então, tem que começar a pegar mais pesado também com quem está comprando, com quem está adquirindo, com quem está receptando esses produtos. Porque, dessa forma, o camarada que se diz aí muitas vezes, ai, bom cidadão, cidadão de bem, mas que está comprando produto roubado, está contribuindo, colaborando com o crime organizado, contribuindo para que esse tipo de crime continue se propagando aqui pela cidade. Então, tem que começar a pegar mais pesado também com quem está comprando, não só com bandido, com ladrão. Esse ladrão é vagabundo mesmo, mas quem está comprando também e está financiando esse tipo de crime. Positivo, Rudy. E atenção, hein? Após denúncia anônima, a mulher é presa por tráfico de drogas. Mais uma ação bem sucedida pela Polícia Militar. Olá a todos que nos acompanham. Olá, Rudy. Uma mulher de 21 anos foi presa pela Polícia Militar por tráfico de drogas na noite de ontem. Ela já era monitorada com tornozeleira eletrônica por ter sido presa antes pelo mesmo crime. Segundo o boletim de ocorrência, a equipe de Força Tática da Polícia Militar recebeu várias denúncias anônimas que em uma residência localizada no bairro Jardim América estaria tendo uma grande movimentação de usuários de entorpecentes e que os moradores próximos da casa não estariam conseguindo nem dormir à noite devido aos barulhos realizados pelos usuários. Diante das informações, foi intensificado o patrulhamento no local com o objetivo de inibir atos ilícitos no endereço citado. Sendo que na data de ontem, por volta das 19 horas e 50 minutos, momento em que os policiais aproximavam do imóvel alvo das denúncias, visualizaram um indivíduo já conhecido no meio policial por ser usuário de drogas saindo da casa. Foi dada então a voz de abordagem e após revista pessoal, os agentes localizaram no bolso de seu short uma trouxinha de craque e uma porção de maconha. Perguntado para o homem de 41 anos onde teria comprado tal entorpecentes, o mesmo respondeu que comprou na casa de onde estava saindo de uma mulher e teria pagado o valor de 20 reais. Diante do flagrante, os agentes adentraram a residência onde estava a mulher de 21 anos e sua mãe. Após revista no quarto da abordada, foi encontrado uma porção de maconha e grande quantidade em dinheiro em notas trocadas. Características aí do comércio de entorpecentes. Diante dos fatos, a mulher de 21 anos e o homem de 41 anos foram encaminhados para a primeira delegacia aqui de Paranaíba, juntamente com os entorpecentes e o dinheiro localizado para as providências cabíveis. Ressalta ainda os policiais que a autora está sendo monitorada por tornozeleira eletrônica, pois a mesma já foi presa por tráfico de drogas em outra ocasião. Olha só, eu obviamente vou parabenizar o trabalho da Polícia Militar que conseguiu fazer o atraco, conseguiu fazer ali o trabalho da prisão, mas principalmente também parabenizar a população, através de uma denúncia anônima, ou seja, eu sempre falo aqui, sempre destaco a importância gigantesca que tem a população. E quando eu falo a população, ah, mas não, não, a população não sou eu, o senhor, a senhora aí acompanhando o Pulseira de Prata, é imprescindível, importante, porque a polícia não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, os olhos da polícia podemos ser nós, povo, trabalhador, quem quer viver num local seguro, tranquilo, expulsando a bandidagem de perto de casa. Então, quando você faz uma denúncia anônima, não precisa se identificar, falar, olha, eu estou com receio, eu tenho medo aqui de sofrer algum tipo de retaliação, mas eu sei aonde está rolando o tráfico de drogas. Olha, a rua é tal, a casa é tal, o local é tal, esse horário aqui, tem uma movimentação maior, de madrugada, é de manhã, é de dia, o fulano de tal se chama tal, tem outro fulano. Quando você passa essas informações, a polícia, munida disso, consegue fazer o monitoramento. A polícia tem a P2, que são os policiais a paisana, que condam ali com o carro descaracterizado, não vai com a viatura para não chamar atenção. Os policiais, geralmente, também é uma galera mais descolada, diferente, sem uniforme, às vezes com um bonézinho, enfim, para não chamar atenção. Aí com isso consegue fazer o monitoramento, em cima disso, elabora uma operação, e aí consegue fazer o atraco, fazer a operação, no melhor momento, para pegar não somente o traficante, pegar também testemunha, pegar cúmplice, pegar comparsa, pegar o maior número de, dar o maior número de drogas possível, ou seja, causar um prejuízo grande para essa criminalidade, e obviamente derrubar aquela boca, aquela boca de fumo que está ali. Então, por isso que eu quero destacar e parabenizar as pessoas, a população, trabalhadora, trabalhadora, que dessa forma, sim, também são heróis, porque estão ajudando a polícia, os policiais, a atirar de circulação esses traficantes. esses traficantes, você não precisa sujar a sua mão não, você não precisa dar uma de herói, e colocar seu, ninguém tem peito de aço, né? Não precisa se sujar, e se colocar em risco. Ó, telefone na mão, informação, informação vale ouro, principalmente na mão da polícia, para poder tirar esse bandido sem vergonha de circulação. Agora deixa eu te fazer uma pergunta importante também, muda a trilha, muda o clima, porque eu quero saber quem está em casa, você aí, me olha nos olhos, fala aqui para mim, você quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! É claro que quer, quem não quer, né? Então faz o seguinte, participe agora mesmo da promoção Explosão de Prêmios. Gente, tem muita coisa bacana para você, mas o prêmio principal é um carro zero quilômetro, no valor aproximado de 60 mil reais. Alguma empresa de comunicação no Mato Grosso do Sul te dá esse presente? Claro que não, só mesmo um dos maiores grupos de comunicação de todo o estado, que é o grupo RCN, que pode te presentear com prática, essa promoção Explosão de Prêmios, gente, só para vocês terem uma noção, tem aproximadamente 100, mais de 100 mil reais em prêmios, além do carro, olha aqui, contando com o carro, obviamente. Então, se você quer ganhar esse carro zero quilômetro, com valor aproximado de 60 mil reais, você vai correr para uma das empresas parceiras da promoção, vai fazer a sua compra, normal, e na hora de fazer o seu pagamento ali no final, exija o cupom, pega o cupom, preenche, coloca na urna que no dia 24 de março vai rolar o sorteio. 24 de março, nós iremos sortear, então, este carro zero quilômetro. Corra lá na Panorama, Materiais de Construção, Constru Luz Mix, Postos BR, Nikkei e Paraty, Vidro Box, Estoque Materiais de Construção, Sete Farma, Pet Shop Cat Dog, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Mega Real, CRC Vete, Varejão das Baterias, Depósito de Gás, Avenida, Destaques Celulares, e atenção, dia 24 de março, o sorteio do carro, mas antes disso, nós vamos te presentear ainda, dia 24 de fevereiro, terá mais um sorteio, que é o último sorteio antes do Grande Prêmio. Dia 24 de fevereiro, então, terá sorteio de uma viagem com o acompanhante, mil reais em dinheiro, piscina plástica, secador de cabelo e muitos outros preços. Então não perde, dia 24 tem o sorteio, mas o grande sorteio mesmo do carro zero quilômetro acontece dia 24 de março. Não perca tempo e participe, corra até uma loja parceira, preencha o cupom e aí fique na torcida. Só mesmo o grupo RCN para te dar um carro zero quilômetro. E aí, você quer? Eu quero! Eu tô abacando. Então participe, não perca tempo. Gente, é isso aí agora, o meu diretor? Então coloca essa imagem, pode encher a tela pra mim, por favor. Presta atenção nessa situação, meu povo. Olha essa imagem aqui, olha essa imagem. Presta atenção. Consegue enxergar no canto inferior esquerdo da sua tela? O que que acontece ali? Escutou? Escutou o pipoco? O vidro estilhaçando? Esse vídeo foi capturado, esse flagrante aconteceu no dia 25 de dezembro, manhã de Natal, 9 horas da manhã, uma família dentro do carro passava pela BR-262 e foram surpreendidos e foram surpreendidos com um tiro no para-brisa do carro. Do nada. Sem motivo nenhum. Sem motivo, eles estavam passando uma família dentro do carro. Poderia ter sido uma baita de uma tragédia. Esse camarada que fez isso, um senhor, 59 anos, não é nenhuma criança, nenhum moleque, homem velho barbado. Ele se posicionava na margem da BR-262 e atirava, assim, sem mais nem menos, na direção dos carros. Esse aí, esse veículo, essa família, assim que foi surpreendida com esse tiro, parou em um posto, logo na sequência, e aí descobriram que eles não foram os únicos, as únicas vítimas desse senhor de 59 anos. Eu vou... O Matheusinho, eu vou mandar para o Ricardinho aqui a foto que a gente recebeu aí. Deixa eu só achar aqui o telefone do Ricardinho. Eu recebi uma foto aqui da arma, inclusive, desse tio aí, desse sem-vergonha que fazia isso. Ele foi preso pela polícia civil que investigou, instauraram até uma operação, né? Operação nomeada como sniper para conseguir identificar e prender. Com esse cidadão de 59 anos, os policiais encontraram uma espingarda de pressão que foi modificada para um calibre 22. Nós estamos falando de uma arma de fogo Caribe 22, que mata. Que mata. Consegue colocar a imagem da arma para mim aqui, da espingardinha? Espingardinha? Ah, está baixando aí? Beleza. Eu achei que ia entrar depois, por isso que eu estava me preparando aqui para mandar para vocês. Ó, com ele, com esse camarada aí, os policiais encontraram essa espingarda, um estilingue, porque quando ele não tinha munição, ele usava esse estilingue para acertar os carros. para quê? É um tremendo babaca, um louco, lunático, podendo matar uma família inteira na BR, sendo surpreendida com um tiro atravessando o parabrisa. O cara é demente, só pode, é louco. Se bem que, se não estiver rasgando dinheiro, é para mim, vai para a cadeia, senão daqui a pouco, ah, é louco, é, vai soltar. Está aqui a foto do camarada, diminui para mim o zoom, por favor. Está aqui a foto, infelizmente, tem que borrar, tem que colocar um blur, como a gente chama, ali na foto do cara. Ué, o que está acontecendo? Coloca a foto da... Tem que borrar a carinha do cidadão, porque agora a lei diz que tem... Isso, obrigado. Está aqui a foto do camarada, infelizmente, a gente não pode mostrar o rosto, a polícia não pode divulgar o rosto, porque, senão, caracteriza aí, excesso, como que é que caracteriza? Agora até me dá um branco essa porcaria dessa lei, que privilegia... Abuso de autoridade, obrigado. Senão, caracteriza abuso de autoridade, para privilegiar o sem vergonha. Mas esse camarada aqui, ele ficava na beirada da estrada, atirando contra os carros de forma aleatória, por por prazer, ou doença, sei lá, demente. Pedido. Coloca a imagem para mim da arma também, que ele tinha modificado. Essa aqui é o estilinho, isso, a arma. Essa aqui é uma espingarda de pressão, uma espingarda de pressão, você consegue comprá-la sem problema nenhum, com muita facilidade, você consegue comprar uma arma de pressão. Às vezes, isso aqui, até em loja de agropecuária, vende. Mas ele conseguiu modificar, para que ela, então, fazer a modificação, para que ela, então, se tornasse uma espingarda calibre 22. Tá? Tornearia, né? Tornearia, faz também, né? Porque daí consegue abrir o cano, passa a bala, né? É um absurdo. Mas isso aqui, capaz, o cara deve ter feito em casa mesmo. Tornearia, os caras fazem, obviamente, mas quem sabe, quem tem o mínimo de noção, consegue fazer isso aqui também. E a arma de pressão, a arminha de pressão, eu já tive a arminha de pressão quando era criança, lá no sítio do meu avô, eles tinham a arminha de pressão lá. Quem é agropecuária, vende. Qualquer um consegue comprar isso aqui. Eu tinha estilingue. Ah, estilingue eu tinha também. Eu também tinha. Estilingue eu tinha. Mas eu não posso pegar. E aí, quando ele não conseguia usar a arma, que isso aqui é uma arma, tá, minha gente? Infelizmente é uma arma. Não faço acesso, mas é uma arma. E tem o estilingue também, ele usava estilingue contra os veículos. Olha aí, pedra, o estilingue, tem gente que chama de bodoque também. Funda. Como? Funda. Funda? É. É, bodoque, estilingue, enfim. Mas olha, olha a cabeça desse cidadão, é muito tempo livre, é muito não ter o que fazer. Né? É, não, eu tô aqui de bobeira, porque diz que ele morava próximo ali ao local onde ele atirava, né? Inclusive, ele era conhecido pelo pessoal do posto, onde esse caso, essa família parou depois pra pedir socorro. Ele era conhecido, inclusive, ele ameaçava o pessoal do posto, fazia lá o showzinho dele lá e falava que ia matar todo mundo. Ele era conhecido ali, morava perto da BR. Aí eu acho que o cara tá tão entediado em casa, ele falou, ó, vou ali fazer uma porcaria, eu vou fazer uma cagada ali. Ele poderia ter feito, causado uma bela, uma tragédia, né? Pelo amor de Deus. É muito, é uma pessoa muito doentia, né? Uma cabeça podre, pelo amor de Deus. Miolo de bote. Miolo de bote. Mas, a casinha caiu, ele foi então agora, vai ser indiciado por posse legal de arma de fogo e por tentativa de homicídio. E que todos os casos, e que outros casos venham à tona também, outras pessoas que ele atirou contra o veículo, venham fazer a denúncia pra que ele responda por cada processo, por cada tentativa de homicídio. Porque ele tentou matar várias pessoas ali na BR. Tome. Nas margens da BR-262. É um, é um demente, é um maluco, só pode. Gente, aqui em Três Lagoas, morador ali do bairro Santo André, teve 14 mil reais transferido da conta dele sem que ele soubesse, sem que ele autorizasse. Dá, Oliveira, conta pra gente. Boletim de ocorrência, a vítima disse aos policiais que recebeu um SMS no seu celular, sendo comunicado de que a sua conta corrente havia acabado de entrar no cheque especial, no limite. Ele estranhou, mas na sequência da mensagem, ele recebeu a ligação do agente da sua conta bancária. O agente perguntou se ele havia feito uma transferência via Pix no valor de 14 mil reais. A vítima, o correntista, negou e ficou preocupado. Foi orientado, então, pelo próprio servidor do banco a registrar um boletim de ocorrência. A conta dele foi bloqueada por medida de segurança. Obrigada, Valeu, Dai, obrigado. Infelizmente, mais um caso de estelionato. Nesse caso, como a conta foi hackeada, acredito que o cliente, no caso do banco, vai ter que ter esse valor ressarcido, porque foi a segurança do banco que foi invadida. Bom, vamos torcer para que conseguir, afinal de contas, 14 mil reais. Não dá, né? Imagina perder 14 mil reais ou... Obrigada, Rúdi, eu preciso desse dinheiro aí. Rapaz, 14 mil reais é quase o meu vale. Esse Rúdi é o cara. É. Não, é sério que não. 14 mil é quase o que eu ganho de vale. É. Você não sabe a mão só o que ele tem. E a gente, olha, vamos para o intervalo. Ah, não, antes de ir para o intervalo, tem a charadinha. Qual que é a de hoje? Fala aí. Tem oito letras, tira metade e fica as oito. Ixi, Maria, tem oito letras, tira metade, ainda fica oito? É, fica as oito. Não sei, vou contar com a galera. Se você sabe a resposta, corre lá no facebook.com barra cultura tvc ou jpnewsms e responde. Me ajuda nessa, meu povo. Intervalo e eu volto já. Pulseira de prata Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini 3770. Telefone 3521 1688. Sim, para vencer esse inimigo invisível é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCM Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. do RCM Negócios. Pulseira de Prata. Vamos lá, meu povo. Estamos de volta. Pulseira de Prata no ar, notícia, informação, tudo o que acontece, o movimento todo do setor policial está aqui na sua TVCHD, canal 13.1. E atenção, em APMR, apreendeu um veículo com carga de contrabando e descaminho. É a Polícia Militar trabalhando também nas rodovias estaduais. Parabéns. A equipe da Base Operacional de Vista Alegre do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário apreendeu uma carga de contrabando na tarde desta segunda-feira durante a Operação Horus. A apreendição ocorreu por volta das 2 horas da tarde quando a equipe do BOPE de Vista Alegre que realizava um policiamento ostensivo e abordagens na rodovia 164 do município de Maracajú deu ordem de parada a um veículo fora de festa com placas de Mauá, São Paulo. No carro estava um homem de 48 anos e uma mulher de 30 anos. Durante a abordagem constou-se que o veículo estava carregado com 250 pacotes de cigarro contrabandeados além de diversos objetos ilícitos. O veículo e os produtos ilícitos foram encaminhados à Receita Federal e o prejuízo ao crime é estimado em 52 mil e 500 reais. Valeu Edu, muito obrigado meu querido, tamo junto. Agora vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá minha gente. Deixa eu falar pra você da Panorama Materiais para a Construção. Imagina só você que está pensando, precisando construir, reformar e não sabe aonde ir. Eu vou te dar essa dica agora importante que é pra você não perder mais tempo. Tá aí na tela pra você. Aonde que fica a pulseirinha? O Panorama Materiais para a Construção? Olha, é tão facinho, você pega capitão atrás do Cristo, não tem um farol antes de chegar lá no torneio. ali na esquina. Ah, então tá fácil demais minha gente. Não perca tempo então, corre para Panorama Materiais para a Construção. Se você ainda não sabe onde fica, o pulseirinha acabou de explicar certinho. Gente, Panorama Materiais de Construção é a opção ideal pra você reformar ou construir. Lá você encontra tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra minha gente. Panorama Materiais de Construção os melhores preços, as melhores condições de pagamento, tudo isso, além daquele atendimento bacana, aquele atendimento próximo, aquele atendimento que você gosta, aquele lugar que você gosta de lá, às vezes só para tomar um café de tão bom que é o atendimento. Vai lá, Panorama Materiais de Construção. Aliás, se você quiser passar lá, o pulseirinha já explicou. é Capitão Linto Mancini, 3.770, pertinho do Cristo, atrás do Cristo, não tem erro, né pulseirinha? É, e bem do lado é o farol. Tem o farol? Isso. Não passa o farol não, fica na direita ali. E já está lá. Pronto. Está fácil demais. Agora, uma outra situação muito legal que eu gosto de falar aqui. Às vezes, você está sem tempo, está na correria e vai para lá e vem para cá, dá uma ligada antes. 3521-1684. 3521-1684. Você liga, às vezes tira uma dúvida, faz um orçamento. Olha, e falo mais, a Panorama é tão bem organizada, tão bacana, tão legal, que até mesmo por telefone você faz o seu pedido. Olha que legal. Então, não perca tempo, a opção ideal para você está aqui, Panorama Materiais para Construção. do básico acabamento, desde um parafuso a uma porca, até mesmo colunas, vigas, cimento, pedra, toda a parte de acabamento, por exemplo, piso, azulejo, que mais? Dá ajuda aí, Espelho para tomada, conduíte, que mais? Vamos lá. Válvula hidra, não é válvula hidra, né? Válvula hidra por causa da marca, eu aprendi a falar assim. Do alicerce, acabamento, tudo, tijolo, tem aí, ó, parte hidráulica, tinta, chuveiro, lustre. Caramba! Olha lá, tem tudo, meu Deus do céu, não para! Panorama Materiais para Construção, corre para lá que eu tenho certeza que o melhor negócio está te esperando aqui, Panorama. E uma moradora do condomínio teve o apartamento, de um condomínio, teve o apartamento furtado e de lá de dentro, invadido, né? E de lá de dentro, vários objetos foram levados pelos bandidos. Compareceu a delegacia por volta das 17 horas e 50 minutos de ontem a vítima, a mulher de 28 anos, informando que reside em um condomínio no bairro Jardim América e saiu do seu apartamento no último domingo, dia 6, por volta das 12 horas e foi pernortar na casa de sua mãe, retornando no dia seguinte, na segunda-feira, por volta das 14 horas e 40 minutos. Chegando ao apartamento, tudo estava normal, mas ao entrar no seu quarto, percebeu que uma chapinha de cabelo que havia ficado próximo à cama não estava mais no local e o travesseiro estava fora do lugar sobre a cama. Ao conferir o guarda-roupas, constatou que uma caixinha de som JBL e um relógio digital P70 de cor preta, também sua carteira contendo todos seus documentos pessoais, cartão de banco, avião desaparecido. Acrescenta à vítima que a porta dos fundos tem travas internas e os litros todos têm grades, não sendo possível entrar no imóvel a não ser para se tem uma chave reserva, uma chave extra. No condomínio, possui uns 15 apartamentos e todos estão ocupados. De acordo com a mulher de 28 anos, foram levados os seguintes objetos, uma caixa de som JBL, uma chapinha de para-cabelo, um relógio de posto digital P70 de cor preta, cartões de banco e uma carteira contendo todos seus documentos pessoais. Após constatação dos fatos, ela procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Eita, aí está estranho, né? Não arrombaram a porta, não forçaram a porta, né? Enfim, tem que saber quem tem essa chave reserva aí. Olha, agradecendo aqui a audiência do Diego Batista, olha aí. Ele que é de Três Lagoas, mas está lá no Mato Grosso. Ele que é de MS, mas está no MT. Então, abraço, meu querido. Tamo junto. Obrigado pela moral aí, tá? Um abraço também para a Gelva, que está aqui com a gente também. Muito obrigado, valeu pelo carinho. A Zara Saron, nossa audiência, sempre muito bem qualificada. A turma toda junto com a gente. E eu não posso deixar de esquecer de falar também. Coloca o meu Instagram aqui, diretor, porque tem a galera que me segue lá, no arroba Rodinei Vera, no Instagram. E também está sempre aqui comentando, interagindo, mandando mensagem. Ô, Bruno, meu irmão, obrigado, viu? Um abraço para você. O Bruno Aguiar está me seguindo no Instagram, já chamou o inbox, já trocamos uma ideia. E ele pediu para mandar um abraço aqui para o Matheus e para o Cauã. É nome dupla sertaneja, né? Mas não, esses aqui são os filhos dele, né? Ele é aquela do Jardim Alvorada. Ele falou assim, ó, tamo junto, assisto o seu programa todos os dias, mando um alô lá para o Jardim Alvorada. Os meus filhos gostam muito, muito de vocês aí, né? Das brincadeiras e tudo mais. Pediu para mandar um alô então para o Matheus e para o Cauã, meu querido. Bruno, tamo junto. Aquele abraço para você, para a molecada toda, a galera do Jardim Alvorada, tamo junto, aquele abraço, viu? Obrigado pela moral aí. Valeu mesmo. E agora é a hora de dar uma parada. Faz a pergunta aí porque nós vamos para o intervalo. A pergunta? A pergunta? A pergunta, manda ver, manda ver, manda ver. O que é o que é? Tem oito letras. Tira metade. Ainda fica oito. Fica oito. Depois do intervalo tem resposta para você. Não sai daí, não. Pulseira de Prata Sim, para vencer esse inimigo invisível é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado às 11 da manhã na Cultura FM e TVCHD RCL Negócios Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região em uma conversa franca com André Milton empreendedorismo estratégia gestão e os rumos da nossa economia estadual RCL Negócios Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Pulseira de prata Simbora minha gente voltamos e olha um policial do presídio masculino encontrou nada mais nada menos que meio quilo de maconha só que dentro da penitenciária eu acho que está errado não devia ter maconha lá né A maconha estava presa? O policial do presídio de segurança média fazia rondas de rotina nas imediações da penitenciária quando se deparou com uma bola de futebol de cor verde de acordo com a descrição do boletim de ocorrência ele pegou a bola na mão e a bola segundo também o boletim havia tamanhos e formatos diferentes como se ela tivesse sido remontada ele identificou então dentro da bola que havia o entorpecente 510 gramas de maconha a constatação da gramatura foi através da pesagem que consequentemente os policiais da agência penitenciária fizeram ainda não se sabe a origem da maconha aqui é só vento aqui é só ar dentro hein pulseirinha dentro dessa aqui só tem ar mas a que estava tentando entrar lá no presídio moio estava chunchada de drogas caramba estava com recheio diferenciado esses meninos quer ser esperto os caras dizem que queriam bater uma bolinha mas não né joga aqui na 2 vai lá vamos ver se eu ainda sei aqui olha 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 casinha caiu rapaziada vocês pensam que a polícia está lá só de enfeite só que eles não estão ali para fazer a fiscalização ah me faça o favor se bem que criatividade o bandido tem né só não usa para o bem agora deixa eu fazer uma pergunta fala comigo pulseirinha me responde o seguinte você quer ganhar um carro zero quilômetro pulseirinha eu quero não vai ganhar quero 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 você não pode participar mas quem está em casa pode você que nos assiste agora na pulseira de prata pode quer ou não quer ganhar o carro eu quero então vem com o rude cola na minha vem comigo que você brilha porque é o seguinte se você correr para uma loja participante da promoção explosão de prêmios fazer a sua compra pagar tudo bonitinho mas na hora de ir embora você não esqueça de preencher o cupom para colocar na urna e quem sabe no dia 24 de março você vai ganhar um carro zero quilômetro olha aqui ó valor aproximado de 60 mil reais olha rapaz vou te dizer é um carrão é um carrão muito do bom então se você quer ganhar esse carro participe da promoção explosão de prêmios corra até uma loja parceira que está participando da promoção e preenche o cupom olho vivo vistorias está com a gente nessa viu a ótica especializada também o restaurante bacana marina do lago está com a gente nessa olha que legal está credenciada também a ótica e relogioria rever laboratório biocito também contrate vistoria também está com a gente e nova tech você pode ir lá também quem sabe passar na sorveteria gelaboca ou quem sabe também no doutor hernia canário brasil é participante da promoção explosão de prêmios o supermercado são francisco também é um ponto aí onde você pode ir preencher o seu cupom empresa vasoli está com a gente nessa churrascaria gramadão ou seja as opções não faltam corra até uma empresa parceira preenche o cupom e concorra a um carro zero quilômetro próximo sorteio vai ser no dia 24 no dia 24 de fevereiro neste mês nós vamos sortear uma viagem com acompanhante mil reais em prêmios piscina plástica secador de cabelo entre outros aí no dia 24 de março ou seja um mês depois um pouquinho menos porque fevereiro é um pouco mais curto terá então o sorteio do carro 24 de março ou seja tem pouco tempo para você participar da promoção então tem que voar até uma empresa parceira promoção explosão de prêmios só mesmo o grupo RCN para te dar um carro zero ei beleza participe aí quer ou não quer eu quero também lógico quem não quer gente eu se eu pudesse participar da promoção o chefe o chefe falou que eu não posso eu também não nada a ver né nada a ver nada a ver caramba caramba poxa cara pulseirinha deixa eu te dar um toque fala comigo porque a sua casinha caiu de novo de novo ó diretor prepara aí os fogos olha tem aqui a Sara Saron dizendo o seguinte que a resposta da charadinha de hoje é biscoito porque tira quatro letras e fica oito fica a palavra oito a resposta diretor está exata para para ai ai meu Deus do céu bate aqui pulseirinha tamo junto tamo junto meu povo muito obrigado hoje é só terça-feira amanhã quarta-feira estaremos de volta a partir das cinco e meia da tarde com seu pulseira de prata um forte abraço a todos de mim o Dinei Vieira e ter se mal acabado pulseirinha piloto vila verde todos os três lagoas abraço do Puffeira e do Rude valeu gente tchau tchau de prata apoio Cacemes sempre a frente cuidando de você panorama materiais de construção avenida Olinto Mancini 3770 sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer lindo perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade este lugar existe loteamento Dom Jaime lote de ranchos as margens